E aí pessoal, eu sou o GCR e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês irão aprender a vincular uma conta não aprovada na AdSense a uma aprovada. Vamos nessa? Bom pessoal, primeiramente eu vou estar pedindo para vocês se inscreverem nesse canal também, GCR Tutors, é meu outro canal, visite lá e assine também, tem muitos vídeos bacanas, esse é o principal, tem outros parceiros aqui do lado, você pode estar se inscrevendo também. Então vamos ao vídeo. Bem pessoal, essa conta do GCR Tutors eu vou estar usando como exemplo, eu fui vincular, fazer uma conta no AdSense, mandei para eles aprovarem, vi meu e-mail agora e não foi aprovada. Bom, eu vou estar vinculando então a outra conta que eu tenho, que é a principal que foi aprovada. Primeiramente você vai estar clicando aqui no avatar do canal, está clicando em estúdio de criação. Isso será direcionado para o estúdio de criação com os menus aqui logo abaixo. Clique em canal, menu canal. Aqui ó, minha monetização não está ativada, ficou vermelho aqui a monetização, por não ser aprovada, ela está desativada. Então eu preciso vincular uma conta, preciso vincular essa conta a uma conta já aprovada. Esse é o objetivo desse tutorial, então, a gente está clicando aqui em monetização. Aqui ó, como vocês podem ver, a associação do Google AdSense não aprovou a sua conta, o Google AdSense não foi aprovado, foi reprovado no caso. Aí eu vou precisar vincular a uma outra conta. Eu vou estar clicando aqui, nesse link que eles deixaram aqui. Antes, eu vou ter que acessar a conta que foi aprovada no AdSense. Foi essa conta aqui, já está até logada aqui. Essa conta aqui foi aprovada no AdSense, então eu vou vincular a DGC Tutors a essa conta aqui. Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, do Google AdSense, para facilitar o tutorial, para facilitar o acesso. Então, essa é a conta que está aprovada, nesse meio aqui. Vou esperar abrir aqui o site do Google AdSense, está carregando. Bom, abriu ali. Agora você vai clicar em aqui. Lembrando que você tem que abrir a conta aprovada no AdSense. AdSense e clicar em alterar na conta que você deseja incluir, que você deseja vincular. Aí você será direcionado ao clicar em alterar para essa página com o e-mail da minha conta logada e aprovada. Vai clicar aqui para prosseguir, né? Vai escolher o idioma. No website, o website ali, no caso, é a URL do canal, que você deseja aprovar. Escolha português e aceite ali, que ela está avançando. Espere o carregamento terminar, que está sendo analisado. Beleza, pessoal. Então foi isso. Agora minha conta está aprovada. Eu vim e pulei essa do G7 Tutors, a minha outra conta. Aí está. Monetização aprovada. Lembrando que você tem que entrar no Google AdSense pela conta aprovada. E depois clicar em aqui. E você será direcionado para a página do AdSense. E só ir prosseguindo. Prosseguindo. Até que a conta seja aprovada, como vocês podem ver. Como vocês puderam ver. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida a respeito desse vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto